Laia, 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 laia Laia, 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 laia Vim te vi e meus olhos voaram em ti Quero, quero, mas não tô sabendo pedir Você é aqui no meu ninho Sá dengo e chameguinho Que nem dois passarinhos Por que não vem ser meu xodó? A gente junto é bem melhor A gente cola de ou se enrolando feito um nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Por que não vem ser meu xodó? A gente junto é bem melhor A gente cola de ou se enrolando feito um nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Sabia, já sabia o que eu ia fazer Beija-flor, ciumou que eu beijei você Você aqui no meu ninho Só tendo um ischameguinho E nem dois passarinhos Por que não vem ser meu xodó? A gente junto é bem melhor A gente cola de ou se enrolando feito um nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Laia, laia, laia… Lá, 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 lá